E a polícia militar retornou na mesma chácara no distrito de Aranova, em Alpercata. No local foram apreendidos outra quantidade de maconha, mais de meia tonelada, cerca de 641 quilos do entorpecente. A câmera no peito do militar registra o transporte dos fardos com barras de maconha de um cômodo da casa para a cela da viatura. Os 641 quilos de entorpecentes foram apreendidos no mesmo local, quando na sexta-feira, 18 barras do mesmo produto foram apreendidos. Durante intensas diligências, conseguiu lograr êxito e empreender mais de mil tabletes dessa mesma droga. As drogas foram apreendidas e estão sendo encaminhadas à delegacia de polícia civil. É mais um duro golpe à criminalidade na área da 5ª Companhia Independente. O carregamento lotou a traseira da viatura e na delegacia da polícia civil. Foi preciso outro corredor humano para descarregar a carga de tabletes. A apreensão é uma das maiores na região leste desde o lançamento da Operação Êxodo. Militares da 5ª Companhia conduziram o caseiro da chácara pelo crime de tráfico de drogas. A dona do imóvel não foi encontrada. No final de semana, os militares retornaram à chácara, que fica no distrito de Era Nova, pertencente ao Percata. Um forte odor vinha de dentro da casa. E em um dos quartos, a polícia encontrou, dentro da suíte, um local escondido com 1.011 barras de substâncias semelhantes à maconha. Totalizando 641 quilos da droga. Conseguiram localizar num cômodo vazio essa grande quantidade de droga, que vem a ser a maior apreensão de droga nos últimos tempos aqui em Governador Valadares e região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.